Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sou administrador do site TokenBrasil.com Nesse vídeo nós vamos falar sobre os critérios para a sua coleção, os vários tipos de critérios que existem e também falar um pouco sobre mais conceitos em relação ao ato de ser colecionador Eu já fiz um vídeo sobre o ato de colecionar, eu vou deixar o link na descrição Você assiste lá, é bem interessante sobre os vários pontos da ideia de colecionar livros Eu vivi a década de 90, quem viveu essa época sabe como que as coisas mudaram Na década de 90 a internet não era muito boa e raras coisas eram interessantes na internet como são hoje Não tinha Youtube, não tinha Google, não tinha uma internet que fosse banta larga, a internet era discada Então o acesso à informação era muito mais precário do que hoje, que está bem mais expandido E naquela época quem gostava de coisas como história em quadrinho, RPG ou livros de outros tipos de entretenimento era logo taxado como nerd E os nerds normalmente na década de 80 e 90 eram um pouco isolados do restante da sociedade, pode-se dizer assim Os nerds eram vistos como pessoas que estudavam muito e que gostavam de coisas esquisitas No início do século XXI as coisas começaram a mudar A própria indústria do cinema percebeu o potencial que existe nesse tipo de entretenimento E investiram muito em Matrix, Star Wars, Harry Potter, os próprios seus anéis Enfim, a partir desse início as coisas começaram a mudar e novas coisas começaram a ser lançadas e tudo mais Eu lembro que nessa época alguns amigos meus passaram a ser fãs de Star Wars, outros de Harry Potter e outros dos seus anéis, como é o meu caso E existia muita conversa em relação ao ato de colecionar Alguns deles colecionavam muitas coisas de Star Wars e se queixavam de que nunca paravam de lançar coisas novas E ele sempre falava, para ser fã de Star Wars tem que ter muito dinheiro Porque todo mês lança alguma coisa nova e eu tenho que comprar isso Porque eu sou fã e eu coleciono e tudo mais E também ao passo que Harry Potter, a própria escritora está viva ainda Então ela sempre pode lançar novos livros e a sua coleção nunca vai estar completa E foi justamente um dos fatores, um critério, talvez o primeiro que eu estabelecer para mim Foi o de que o próprio Tolkien já faleceu E isso facilita muito para colecionar Porque você vai poder estabelecer critérios em relação às próprias obras que ele escreveu e a obras póstumas Então um dia você vai poder falar Tenho todos os livros publicados por Tolkien durante a vida dele Eu tenho todos os livros disponíveis que tem o conteúdo publicado por Tolkien no mundo e tal Enfim, o critério de que sua coleção vai ser completa pode ser muito mais facilitado Isso é possível também com os outros Porém com Tolkien o fato de ele já ter falecido contribui muito mais Então foi um dos critérios que eu estabeleci Ao passo que, por exemplo, Game of Thrones você ainda não tem o final da história Tem que esperar o escritor terminar e publicar Para você depois, enfim, dizer Minha coleção está completa dos livros aí da saga do George R. R. Martin e tudo mais Enfim, esse talvez foi o primeiro critério que eu pude estabelecer É importante dizer que ter critérios é uma coisa muito boa Para você justamente reduzir aí os seus gastos Porque existem recursos limitados Ninguém é um milionário que pode pagar milhões e formar sempre a coleção completa Ou ter aí uma disposição, um espaço muito grande só para armazenar itens Existem pessoas que realmente têm condições de fazer isso Mas eu preferi optar por recursos limitados E nisso estabelecer critérios Porque aí finalmente suas coleções dentro desses critérios vão estar completas Por exemplo, tem um só livro escapadura Todos os livros escapadura do Tolkien Só livro de luxo Tem todos os livros de luxo do Tolkien Ou todas as primeiras edições Aí você vai ter aí o prazer de saber que sua coleção está completa Isso é um dos charmes aí de ser colecionador Então o seu valor ainda também vai ser estabelecido Porque uma coleção que ela é sem critérios Normalmente ela não tem um valor que uma coleção que tem os critérios Eu não vou falar para você essa relação de valores depois Mas enfim Existe a grande divisão entre uma reunião e uma coleção É interessante saber aí a diferença entre uma reunião e uma coleção Uma reunião aí dentro da sua etimologia É uma re, no caso aí É o tempo de regresso A ideia de reunir A ideia de transformar re em latim E união, né Uninius Ou uniones Que traz a ideia aí de uno Então reunir é colocar em um único lugar Ou então é regressar a um Ou então poderia se transformar em um Então inicialmente você pode olhar aqui Esses livros Eles são uma reunião de livros Vários livros reunidos em conjunto aqui Então é uma reunião Agora se você coloca um critério nessa reunião Aí você tem uma coleção Então é talvez essa seja a grande diferença entre uma coleção e uma reunião Na reunião você não estabelece critérios Na coleção você tem um critério Esses livros são os livros do Tolkien E que tem relação com seus trabalhos acadêmicos Então seria uma coleção de livros do Tolkien com seus trabalhos acadêmicos Então tem critérios aí E além do fato de ser um conjunto, né Uma reunião dos livros com critérios Então é bom saber essa diferença entre reunião e coleção Então se você tem vários livros aí E não há basicamente um critério Você tem uma reunião Agora se você estabelece um critério Sendo o próprio critério coleção de livros Também pode ser determinado aí Como sua coleção de livros O seu critério seria Ter livros em reunião No caso Então essa é uma diferença interessante aí Dentro dessa ideia de coleção Existem a macro coleção E a micro coleção A macro coleção de livros Seria toda a sua reunião de livros Com o seu grande critério Colecionar livros E a micro coleção É a que dentro da sua grande coleção Você tem critérios Por exemplo Eu tenho livros versão de luxo do Tolkien Dentro da grande coleção dos livros do Tolkien Eu tenho livros da primeira edição do Tolkien Dentro da grande coleção De todos os livros do Tolkien que eu tenho Então é bom saber essas diferenças Até para tempos e ideias acadêmicas Existem dois grandes critérios para coleção O critério formal E o critério material Cabe você a estabelecer qual tipo de critério O critério é algo altamente subjetivo Cada um vai escolher aí o seu critério E o que vai gostar mais O que vai escolher e tudo mais O critério formal Ele observa características do livro Capa, formato, tamanho, edição, isolada, impressão, etc Enquanto que o critério material Observa o conteúdo Do que trata aquele livro Dos vários critérios que existem Em relação ao critério formal Existem por exemplo O formato do livro Como assim formato Capa dura Edição de luxo Edição paperback Edição paperback é essa edição Fina Que a capa é muito fina E a qualidade normalmente É inferior em relação aos outros tipos de livros A versão capa dura O livro é capa dura E normalmente tem uma jacket Normalmente esses livros são publicados No estrangeiro Que tem essa jacket E o livro é capa dura Temos ainda o critério Da versão de luxo Que normalmente vem com Sleep case Que é uma capa protetora Em forma de caixa Bem interessante Então são vários critérios Em relação ao formato Temos o critério Em relação à edição Tem pessoas que colecionam Livros só com primeiras edições Que tem aí o seu valor Determinado Ou ainda Pessoas que colecionam Edições em inglês Por exemplo Primeiras edições do livro do Tolkien Em inglês Primeiras edições do livro do Tolkien Em português Enfim Esse aí é o critério Adquirido por línguas Critério de línguas As pessoas colecionam Todos os livros em italiano do Tolkien Todos os livros em português do Tolkien Livros em japonês Ou vários tipos de traduções Do Tolkien São aí um tipo de característica Um tipo de critério A ser adotado Existe ainda a ideia De critério isolado Das edições isoladas Pessoas que colecionam Só o livro do Hobbit Só o livro dos seus anéis Vários tipos Várias edições Várias capas Enfim Vários tipos Dentro daquele mesmo título Existe ainda Livros raros Pessoas que colecionam Só os livros raros Que normalmente São muito valiosos E que custam Para serem adquiridos Então as pessoas Colecionam livros raros Do Tolkien E aí observando A sua tiragem A sua impressão Eu ainda vou falar Sobre isso Sobre critérios Que você pode utilizar Para determinar Quando o livro é raro Ou ainda determinar O seu valor É bem interessante Esse tipo de coisa Enfim Esses são os critérios formais Existem ainda os critérios Materiais Que você vai poder Adquirir os livros Do Tolkien Nos critérios materiais Você observa o conteúdo Por exemplo Todos os livros Relacionados A Terra-média Ou todos os livros Infantios do Tolkien Todos os livros Acadêmicos Do Tolkien Ou então Todos os livros Que tratam sobre o Tolkien Então são vários critérios Materiais Então esses são Os tipos de critérios Existem vários outros critérios Esses são alguns Que eu só mencionei Para vocês terem alguma ideia O critério É você que vai fazer Porque é você Que vai determinar Sua coleção É uma questão De gosto Colecionar Então você vai Estabelecer Qual critério Você utiliza Ou você pode Simplesmente Não ter critério Nenhum Seu critério É não ter critérios É simplesmente Ter todos os livros Do Tolkien Ou tudo aquilo Que você receber Do Tolkien Também é um tipo De critério Seu critério É livros Do Tolkien Ou livros Sobre o Tolkien É um critério Maior Em relação Aos tipos De critérios Então é bem interessante Analisar isso aí Se você tiver Qualquer dúvida Em relação Ao ato de colecionar Pode deixar Nos comentários E nos próximos vídeos Talvez eu vou falar Sobre Livros raros O que determina O que determina Os valores Quanto vale Um livro Do Tolkien Como é que faz Para saber E determinar valores É uma coisa Muito interessante Espero que você Possa estar aqui No nosso canal Curtir Compartilhar É isso aí Falou Até mais Tchau 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 Tchau